Em qual realidade nós vivemos? A realidade não é tão autônoma como parece. De fato, cada luz, cor, sabor, odor, som e cada percepção de tato são qualidades e formas somente atribuídas por imaginação cerebral. Acerca de um algo que parece existir e ser absolutamente independente das possibilidades de nós observadores. O que seja, então, este algo já existente, ao qual depois somente nós atribuímos estas cinco diferentes formas, atribuídos assim a todo o mundo? Logo, um responderia que já existem as massas, o tempo, o espaço, a energia, o calor, a molécula e a intensidade da luz. Há sete realidades diferentes, medidas depois em quilograma, S, segundo, M, metro, ampere, o grado Kelvin, a molécula e a candela, pelo sistema internazional dos pesos e medidas. Mas, se o fazemos, de novo seremos mais rápidos a responder, Já que, também nestes casos, somente a inteligência e a imaginação de cada sujeito observador estabelecem estas diferentes qualidades, E, em aparência, somente em aparência qualidades objetivas. A este orden do Espírito Santo, que reordena, no melhor dos modos, mediante a filosofia das ciências, As noções e fundamentais, até hoje adquiridas, resulta que a inteligência usa as diferentes proporções, E, em aparência, os corsois, 1 a 9, 2 a 8, 3 a 7, 4 a 6, 5 a 5, 6 a 4 e 7 a 3, Existentes todos e sempre entre as mesmas desquantidades, divididas em numeradores e denominadores, Para distinguir sete entes diferentes aos quais depois a imaginação possa atribuir sete correspondentes e simultâneas diversidades de qualidades. Os instrumentos da inteligência para compreendem a nossa razão para compreendem a qual realidade está colocada, Deve poder usar regras verdadeiras e perfeitas, Mediante as quais possam dividir e ordenar mediante números, Uma situação que, por essa, está absolutamente indeterminada, E vale tanto quanto a dimensão zero. O instrumento base e ideal é fornecido à inteligência Mediante as perfeitas, mediante as perfeitas regras da matemática, Por quanto é exprimido na conta das dimensões, Contadas todas em potência, Ou seja, no expoente. Realmente, a dimensão do ponto geometrículo, Se é uma dimensão, É exprimida pelo expoente zero, Sobre a cada base n, Que seja, Que não seja zero. A dimensão do quadrado é exprimida pelo expoente dois, A dimensão do quadrado é expoente três, O volume é igual ao produto n por n por n, Da base n, Que não seja zero. E é a potência da quantidade absoluta c, Da velocidade da luz, Quando a potência tre se divide Pela dimensão do tempo unitario uno. Então, tem a dimensão real Da energia do fluxo real é exprimida pelo expoente quatro, O volume da conta n por n por n, Multiplicado pelo tempo da presença lineal de n, Para que o volume possa existir realmente no tempo um. A dimensão eletromagnetica é exprimida pelo expoente cinco, Como o expoente do absoluto, Dieci elevado a dieci, Quando o expoente dieci é como cinco, E a espressione em potência eletrica cinco, Iguale àquela em potência magnética cinco. A dimensão do espaco complesso é exprimida pelo expoente seis, O volume positivo, A potência tre, Sommado ao volume negativo, Também isso a potência tre. A dimensão da libertade plena do volume, É exprimida pelo expoente sete, A dimensão do volume complesso é exprimida pelo expoente otto, A dimensão da espansão absoluta do volume, É exprimida pelo expoente nove, A dimensão da referência absoluta, A circa de todas as dez dimensões que temos nesta conta, É exprimida pelo expoente dez, Sobre a base dez, E indica na nossa realidade, Quantas unidades de espaço atômico, Em extensão, Está no metro, Que é a unidade do mundo, A dimensão, Dez elevado a dez, Vezes o mundo atômico. Tchau.